Nosso decore na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer de interiores, Mai Vitas Cat. Querida, é sempre uma delícia estar aqui com você e sempre com novidades. Isso mesmo, Lelinha. Novidades, exclusividades e personalizações, né? Cada cliente tem seu jeito específico, cada cliente tem seu ambiente específico e nós procurando atendê-los da melhor maneira e da maneira mais exclusiva, assim como vocês são. Lelinha, olha essa novidade, é a personalização da nossa linha de móveis neoclássicos que envolve a nossa linha neoclássica de aparadores, cômodas bombês, mesas de cabeceira para a gente colocar ao lado da cama, enfim, tudo isso nós estamos personalizando com exclusividade, Lelinha, em qualquer cor de laca, Sair Lac. Sair Lac é uma das melhores lacas a nível nacional e internacional, são as lacas alto brilho e, gente, a gente consegue produzir, a gente não, o nosso parceiro, né? Produzir qualquer um desses móveis criados, como das bombês, enfim, com essas cores, Lelinha. Qualquer cor? Qualquer cor, gente. Isso para atender melhor o seu gosto, a sua necessidade, o seu ambiente. Então, ah, tem uma filha menorzinha, de 4, 5 anos, vamos pegar uma paleta dos rosas? Olha aqui o tanto de tom de rosa que dá para pegar. Ah, em quarto de menino, verde, azul, enfim, uma recepção, em tons pastéis, candy colors, enfim, gente, olha quanta opção, Lelinha, que dá para a gente personalizar. Bom, se fosse eu escolher hoje, eu não saberia qual escolher. Todas, essa carteira... Bom, eu estou vendo aqui o catálogo exclusivo para Castelo Novo de Corações, é que chique, amei. Mas, Bi, qualquer uma, qualquer cor, você escolhe, por exemplo, se for essa cômoda, por exemplo, essa Bombê, nesse estilo. Isso, perfeito. Pode escolher. Se for, por exemplo, essa outra, pode escolher. Exatamente. Então, temos várias opções de cômodas e aparadores neoclássicos, que a gente personaliza qualquer uma dessas cores, exclusividade de Castelo Móveis aqui em Ribeirão. E, além disso, Lelinha, a gente personaliza também os puxadores. Os puxadores são todos italianos, são todos importados, e a gente consegue personalizar, então, a cor e o puxador. Ah, quero esse dourado, esse mais pro ouro velho, enfim, que a gente consegue fazer a melhor composição e a melhor combinação para o seu ambiente. Olha isso. Os puxadores, eu estou vendo aqui um mostruário, lindíssimo, maravilhoso, né? E aí a pessoa compõe do jeito que ela quiser. Exatamente. Sabe que você mencionou o rosa? Bom, eu amo rosa. E os tons de rosa, inclusive os nudes, eles caem bem também, às vezes, para um ambiente de sala. Com certeza. A cômoda Bombê, a gente pode colocar não só num dormitório, num hall de entrada, mas pode colocar como móvel de apoio numa sala de jantar, ou então num living também, como móvel de apoio. É uma peça coringa, porque tem gaveta e você consegue guardar o que você quiser. Pode colocar num cantinho que está perdido. Enfim, é uma peça que, com certeza, vai deixar o seu ambiente sofisticado, elegante e funcional, Lelinha. Com certeza. E a gente nota que, além de você ter essa possibilidade na questão da escolha, existe a questão de você, às vezes, ter um ambiente pronto. Eu já tenho meu ambiente pronto e eu quero um móvel exatamente dessa cor, seja qual for. Exato. Aí ficou muito mais fácil, né? Para vocês deixarem o ambiente do jeitinho que vocês sempre sonharam, pensamos nessa exclusividade justamente para vocês, gente. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem conferir toda essa infinidade de cores, para vocês se apaixonarem pessoalmente aqui na Castelo Móveis Decorações. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram.